Foi a 22 de fevereiro de 2021 que Davis Simango perdeu a vida na vizinha África do Sul, para onde teria sido evacuado para tratamentos médicos. Nesta terça-feira, membros e simpatizantes do MDM saíram à rua e marcharam até o cemitério Santa Isabel, onde prestaram homenagem à figura de Davis Simango. E depois a marcha seguiu até a delegação provincial na cidade da Beira. Esta cidade foi com esta célebre frase de Davis Simango que o presidente do movimento democrático de Moçambique começou a dirigir-se aos membros e simpatizantes desta formação política para que continue a seguir os feitos de Davis Simango passado um ano de eterna saudade. Davis Simango nos seus últimos dias lançou palavras proféticas, palavras proféticas em que ele disse Para o presidente do movimento democrático de Moçambique, este é o momento de cada um fazer a sua parte, guiando-se nos ideais de Davis Simango. Ao celebrarmos o primeiro ano, devemos olhar para as suas obras e perguntar a cada um de nós qual é o nosso papel, qual é a nossa função, qual é a nossa responsabilidade. Alguns membros do MDM que marcaram presença na cerimônia da celebração de um ano de desaparecimento físico de Davis Simango afirmam ser difícil esquecer os seus feitos. É difícil esquecer o presidente Davis Simango, para ele continuar vivo, na nossa memória, na nossa mente, na nossa vida. Sinto muita saudade mesmo, ver muita coisa, porque ele fez muita coisa para nós aqui na nossa cidade da Beira. Foi um presente que nunca, jamais vamos ver ele fisicamente, mas em memória e os seus ideais, estamos juntos. As celebrações de um ano de eterna saudade, a figura Davis Simango iniciaram na semana passada com várias atividades políticas, culturais e desportivas.